É assim, através de videochamada, que Elaine mata a saudade do noivo, Pedro Valentim, que mora em São Paulo. O problema da distância entre Elaine e Pedro seria resolvido com o casamento, que estava marcado para a próxima semana. 150 amigos e parentes já tinham recebido o convite. A festa iria acontecer nesta chácara, na cidade de Abadiânia. Mas por causa da pandemia do coronavírus, o sonho do casal teve que ser adiado. O que me preocupou, toda a estrutura que a gente estava montando, até mesmo porque eu estou saindo de São Paulo para poder ir para a Goiânia. Então o que me preocupou foi toda essa logística que a gente montou para poder fazer essa mudança de cidade. E aí no final a gente foi surpreendido com toda essa situação que está acontecendo no país e no mundo. E a gente teve que alterar tudo. A gente está tranquilo em relação à nossa decisão. No momento foi a decisão mais coerente, mais acertada. Foi difícil ser tomada, mas a gente está em paz com ela. Como é que foi a conversa de vocês dois para chegar nesse ponto de adiar o casamento? Então a gente estava com receio, né, quando o vírus começou a vir aqui para o Brasil, mas nada muito alarmante. Aí no domingo, com os fechamentos de escola, as orientações que a Organização Mundial da Saúde deu, a gente começou a repensar e aí por uma ideia do Pedro, assim, ele viu a possibilidade de a gente cancelar. A gente conversou e aí na quarta-feira nós decidimos cancelar. Agora, até porque os convidados de vocês viriam de vários estados, né? Isso. A maioria dos nossos convidados não são aqui de Goiás, né? De Goiânia. Então temos convidados do Pará, de São Paulo, de diversas regiões de São Paulo. E a gente juntar todo esse povo em um lugar só, mesmo o lugar sendo aberto, a gente ficou receoso de uma contaminação, alguma coisa. E até alegria, né? O pessoal vai ficar meio com medo, ninguém cumprimentando ninguém, um metro de distância. Então a gente viu que a melhor solução por hora era o adiamento. Elaine e Pedro não são os únicos que tiveram que adiar festas em Goiás. Essa cerimonialista diz que a pandemia provocou o adiamento de festas de 15 anos e vários casamentos que estavam sendo organizados pela empresa dela. Nossos eventos de abril e maio todos foram adiados, até por preocupação das noivas mesmo, com os convidados, com os pais, com os profissionais também, que isso está sendo muito bom. Então todas as minhas noivas de abril e maio adiaram casamento para agosto, para setembro. Nayara, que é de Goiânia e trabalha como professora de ginástica em academias da capital, também teve que adiar o casamento com esse dinamarquês. Ele é marinheiro e está de quarentena em alto mar. A gente não pode mais desembarcar até uma data no futuro. Agora, no meu caso, vai ser dia 14, que a empresa abre de novo para fazer desembarco e embarco de marinheiros. Isso tudo pode mudar ainda. Eu sei que outras empresas têm uma data, mas no futuro, no final de abril, tudo isso também depende dos países que o navio está visitando. Mas estamos vivendo bem aqui, ainda recebemos comida e tudo o que precisamos nos portos. A única coisa que faltamos é o toque dos nossos amores. Quando a gente escolheu a data do casamento, a gente fez isso pensando exatamente no encontro das férias dele, com uma data que seria boa para nós e que o pessoal poderia vir para o Brasil. Então, essa data ficou para 25 de abril, que seria o nosso casamento no religioso. E 10 de abril seria o nosso casamento civil. O casamento civil seria lá e o religioso aqui. A gente estava organizando um casamento pequeno, para poucas pessoas. Era um casamento para 100 pessoas, mais ou menos. E a gente ainda estava nesse processo de enviar convite. A gente ainda não tinha enviado para todos, quando o coronavírus deu o primeiro aviso de que as coisas teriam que ser mudadas radicalmente. Tanto a Elane quanto a cerimonialista afirmam que conseguiram renegociar com os fornecedores e prestadores de serviços, como bufês e decoradores. Todo mundo entendendo, acolhendo bem esse momento, fazendo trocas de datas, se organizando para que isso aconteça muito bem, porque a gente está trabalhando com sonhos. E as noivas, elas organizam um evento, noivas, debutantes, as mães, a gente fala de sonho de uma família inteira. Eles organizam um evento com, no mínimo, um ano. Então, a expectativa para a data chegar é muito grande. Todos os fornecedores foram muito compreensivos e solistos, deram a opção para a gente ir até rever o dinheiro que a gente tinha pago, mas aí a gente, conversando, decidiu que o dinheiro fica lá mesmo e a gente só adiando. Agora, aqui, o casamento no civil estava programado para um dia antes da cerimônia, lá nesse espaço de festa. Está tudo confirmado aqui, né? Estava marcado para dia 28 de março, às 19h20, aqui em Goiânia. E o casamento no religioso seria um dia após. Como é que vai fazer? Já que alguns padrinhos são de fora, como é que vocês vão fazer? Vão tentar adiar aqui no cartório também ou pretendem casar no cartório e depois fazer a cerimônia religiosa? Então, a gente pretende adiar. Nós pretendemos adiar tudo, né? Para ter as testemunhas que a gente escolheu, que é a minha tia, meu primo, a irmã dele e o cunhado dele. Que moram fora. Que moram... Todos moram em São Paulo. Então, na verdade, tudo vai ser adiado. Isso. Não cancelado. Não cancelado. Adiado. Faltava aí a última prova do vestido. Claro que a gente não vai mostrar nem foto, nem nada disso, porque isso aí é segredo, né? Mas a gente conseguiu aqui. Nós vamos revelar um segredo só desse casamento, que é a sandália. Mostra para a gente aí. Essa aí já foi escolhida, né? Já. Já foi escolhida. Pronto. Experimentei junto com o vestido, né? Então, está tudo certo. É essa aqui. Então, é só esperar, marcar a data, faz a prova do vestido e pronto, né? E pronto, aham. O único problema enfrentado por alguns noivos é em relação a pacotes de viagens para a Lua de Mel. A gente comprou por um aplicativo, mas nós estamos esperando. Vamos fazer uma solicitação formal para ver o que eles podem fazer pela gente. Além do adiamento das festas, um problema enfrentado por noivos e aniversariantes tem sido avisar os convidados. Os convites já foram entregues, os padrinhos, amigos, parentes, todos receberam o convite do casamento. Mas, por causa do coronavírus, essa cerimônia acaba sendo, está sendo adiada. De que forma comunicar as pessoas de que o evento, o casamento batizado, a festa de 15 anos foi adiada? A Juliana vai dar uma dica para a gente. Juliana, esse aqui é o convite. As pessoas foram convidadas. E agora, como é que pode comunicar essas pessoas de que o evento foi adiado? Esse aqui é um convite de uma noiva nossa que casaria agora em abril, que o evento dela foi adiado para final de julho. E o que a gente faz? Qual que é a nossa dica? Usar a mesma identidade visual para mandar um informativo para todos os convidados, por WhatsApp, por e-mail, justamente avisando essa troca de data. Que em função do coronavírus... Que em função do coronavírus, pela precaução, pelo cuidado do adiamento desse evento, já está informando a nova data, informando que o local é o mesmo e que vai ser usado o mesmo convite individual. Então, na verdade, não precisa mandar fazer um outro convite, é só manter na agenda o número dos convidados e informar quando a data for programada. Use a mesma identidade visual, avise com todos, faz um bilhetinho, um WhatsApp bem charmoso, bem carinhoso, que as pessoas estão entendendo super bem, estão acolhendo muito bem essa troca. Inclusive, não só a Juliana, mas várias empresas e profissionais que trabalham com eventos nessa época de pandemia do coronavírus, vocês estão usando uma espécie, uma hashtag, né? Que é uma mensagem, principalmente para os noivos, né? Principalmente para os noivos. Não cancele o seu evento, adie, que nós vamos fazer de uma forma mais carinhosa, mais cheia de cuidado ainda, para precaver todo mundo. E uma festa com segurança. E uma festa com segurança. Então, não cancele, adie o seu evento. Foi o que Elayne e Pedro fizeram. Enviaram esse comunicado para os convidados, informando do adiamento e justificando a pandemia de coronavírus e o decreto do governo do estado de Goiás. Apesar de todos os imprevistos, uma coisa é certa. Os casais não desistiram do grande sonho. Elayne e Pedro já fizeram até o ensaio pré-casamento. Eles se conheceram em São Paulo. Trabalhavam na mesma empresa. Mas o namoro só começou quando Elayne se mudou para a Goiânia. Quando eu trabalhava lá, nós tínhamos relacionamentos diferentes. E aí, quando eu vim transferida para cá, para a Goiânia, que começou a surgir a conversa. Quando vocês se afastaram, é que a coisa... Que a coisa foi. E aí, depois de um carnaval, ele veio aqui me visitar. A gente começou... E aí começou o relacionamento. E aí, desde então, estamos juntos. Ô, Pedro. Então, fala o seguinte. O casamento foi adiado. Mas fala em público, para todo mundo acompanhar. O que ela significa para você? O que sua noiva significa para você? O que a Elayne significa para mim? Isso. A Elayne, ela é a minha paz. Ela é a minha alegria. Ela é a pessoa que me traz segurança. Minha companheira, minha parceira. Ela... Nesse tempo que a gente está junto, a gente evoluiu muito. A gente cresceu muito. E a gente é o companheiro um do outro. Então, essa certeza do nosso casamento. Essa certeza de que a gente vai ficar junto. E com certeza a gente vai sobreviver o coronavírus. E assim que ele passar, a gente vai viver a nossa vida juntos, se Deus quiser. Quem foi ouvir isso aí, Elayne? Ah, é muito emocionante, né? Mas a gente tem uma relação de muita amizade, companheirismo, compreensão. E amor mesmo, né? Eu amo ele. E a gente vai viver junto, né? Não é cancelando. A gente tem que pensar muito bem isso. É adiando só. Mas a gente vai ficar junto e a gente vai ter a nossa vida junto, a nossa história. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Nayara também mantém a confiança de que o casamento vai acontecer. E da importância de seguir as recomendações para evitar o avanço do coronavírus. Que a gente aprenda muito com tudo isso que está acontecendo. E a gente tem certeza de que não vai ser agora o nosso casamento, mas que ele vai acontecer e que vai ser muito melhor do que seria se fosse agora. E é isso. Eu acho que eu desejo a todo mundo que aprenda a se adaptar, que compreenda a necessidade de mudança, a necessidade de estar em isolamento em família. É isso. O meu drama é esse. E é isso. A gente espera que logo, logo a gente possa marcar a data do nosso casamento.